Engenheiro em casa, Diogo Souza, estamos aqui finalizando a reforma aqui do banheiro. A gente fez um corte de amante dentro do boxe, ó. Está vendo as linhas, ó? Então, essa peça de porcelanato, ela foi dividida para o quê? Que a água escoa e direcionada justamente para o centro aqui do ralo, ó. Então, a água que vem dessa peça de porcelanato, ela joga nesse sentido. Essa peça aqui, eu dou queda nesse sentido aqui, ó. Então, essa peça que está aqui, ó, essa daqui, eu jogo nesse sentido, dou queda nesse sentido. Essa peça que eu estou pisando, eu jogo nesse sentido. Então, por que, Diogo? Isso é importante. Para que a água caia na direção aqui, ó, toda, vai para o ralo na parte central aqui. Então, isso é extremamente importante. Porque se fosse uma peça única, eu conseguiria dar queda só em dois sentidos. A peça está aqui, eu englinaria para baixo, para um lado ou para o outro. Ou, então, para trás e para o outro lado. Porque a peça, ela é rígida. Então, a gente não consegue trabalhar ela em mais que dois sentidos, dando queda. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, como que eu vou saber se esse piso aqui, ele está jogando a água justamente na parte central. Vou fazer um teste aqui com vocês, tá? E aí, ó, perceberam? Todas as bolinhas que eu soltei aqui foi por ralo. Parte central aí, e a água, a mesma coisa. Escoando todo para o centro. Gostaram? E aí, ó, a água, 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 a água.